O Magal, deixa eu te falar, eu acompanho política desde 90, você é mais ou menos da mesma idade que a gente, você deve acompanhar mais ou menos desse período também, até hoje só tiveram dois caras, infelizmente, dois caras que foram contra toda essa porcariada que está aí, um foi o Enéas, onde eles conseguiram fazer o cara morrer de desgosto com câncer e taxado como doido, sendo que é um dos caras mais inteligentes que o Brasil já teve, esse cara tem um livro, não sei se você sabe, ele tem um livro sobre eletrocardiograma que é estudado no mundo todo, viajante dos Estados Unidos para estudar eletrocardiograma com ele, uma das bíblias do eletrocardiograma é desse cara, e conseguiram fazer com que o cara fosse taxado como doido, o outro está aparecendo agora, o Bolsonaro, é um cara que realmente quer fazer o certo, não é perfeito, não é perfeito, não é a melhor opção, tem gente muito mais qualificada hoje dentro do país, um deles seria o Flávio Augusto, não sei se você conhece, se você não conhece, vale a pena conhecer, ele tem um site que chama meusucesso.com, ele é o dono da WiseUp, vendeu a empresa por um bi, foi lá, comprou o Orlando City, o time de futebol dos Estados Unidos que levou o Kaká e um monte de gente para lá, transformou esse time em um dos maiores dos Estados Unidos, e só para você ter ideia, o cara já está sendo cotado para ser presidente da CONCACAF, o cara arrebentou lá em futebol, e depois a empresa que ele tinha vendido, ele comprou de volta por metade do valor, porque o pessoal não dava conta de gerenciar sem ele, de tanto que o cara é bom. Esse seria o meu presidente, mas ele mesmo já falou que não vai, teria muita vontade de ajudar, mas não vai porque ele sabe que ele vai ser morto. Então hoje, cara, o que a gente precisa é alguém que faça o alicerce do nosso país de novo. Nosso país acabou, cara, infelizmente nosso país acabou, acabou, não tem mais país, né? Então a gente precisa de alguém que realmente faça o alicerce, e esse cara para mexer com isso, o cara tem que ser muito macho e tem que ter um respaldo, tem que estar com as costas muito quentes. O Bolsonaro, ele tem o Exército Marinha e Aeronáutica, todas as polícias com ele, inclusive é federal. Então esse cara é o único cara que a gente tem hoje para poder salvar o nosso país. Quando eu digo salvar, é o cara que vai bater de frente com o sistema, tá? E, cara, o que eu achei interessantíssimo é que eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto até hoje na política. Esse cara não pediu ajuda, tá? Brigando contra todo mundo. E o que acabou acontecendo? Um monte de gente competentíssima que ama o país colou nele e ofereceu ajuda, falou Cara, olha, estou vendo o que você está passando aí e se você precisar, eu estou do seu lado, eu te ajudo. Um deles é o Paulo Guedes, tem pouca gente que conhece ele no Brasil. A gente que estudou administração era obrigado a estudar os principais economistas do Brasil e do mundo. Então eu já conhecia o Paulo Guedes, tá? Só que o seguinte, o cara, velho, ele é reconhecido internacionalmente como um dos maiores economistas do mundo e aqui no Brasil o pessoal morre de medo até de conversar com ele. Ninguém ousa falar nada com ele porque sabe que o cara conhece muito, entendeu? E ele nunca se meteu em política, tá? Poucas são as vezes que ele escreveu carta para as presidentes falando, ó, tem que fazer isso senão vai dar merda, entendeu? Mas é um cara que tem extrema competência, tá? Eu te falo que a gente não poderia estar em melhores mãos em termos de economia. Quando você pega outras pessoas, o próprio Marcos Pontes, astronauta, virou para o Bolsonaro e falou, cara, eu estou contigo, estou gostando do que você está fazendo, quero ajudar, eu estou dentro da NASA, tenho como ajudar o Brasil com ciência e tecnologia, troca de know-how junto com a NASA, o cara se ofereceu. Tem a Janaína Pascoal, que é a mulher do impeachment, que é uma das maiores juristas do Brasil, também se ofereceu. Então está brotando gente de tudo quanto é lugar querendo ajudar, cara. Então é um movimento muito legal. Estão pintando ele como maluco, mas de maluco ele não tem nada. Eu comecei a acompanhar o Bolsonaro em 2011, tá? Quando ele foi o primeiro a chegar lá na tribuna e falar sobre o Foro de São Paulo. Eu comecei a rir porque eu já sabia disso, já acompanhava e falava com as pessoas disso, as pessoas me chamavam de maluco, teoria da conspiração. Quando esse cara falou em 2011, eu falei, cara, o cara está sendo muito macho, vou matar esse cara. Quem que é esse doido? E fui olhar. E o cara não é doido, a diferença é que o cara está há 30 anos tentando fazer o certo e puto o cara. Aí dá patada mesmo, não aguenta mais. Imagina você, eu faço a analogia do seguinte, imagina alguém chegar e passar o dedo na sua boca. A primeira vez você fica puto, conversa e tal, numa boa. A segunda vez você já apela. Na terceira você já está enchendo o cara de porrada. Imagina 30 anos o pessoal mentindo, chamando o cara de estuprador, chamando o cara de racista, chamando o cara de homofóbico. O cara tem amigo. Para você ter ideia, como é que eles são um filho da puta, se você pegar a trajetória dele política, você vai ver o seguinte. Como racista, o sogro do cara é o Paulo Negão, cara. Não é pretão pretão, mas é um mulato bem chegado. Se você pegar essa porra desse negócio de gaysismo, ele estava lutando com essa porra dessa cartilha, ficar ensinando sexo anal, sexo oral para crianças de 5, 6 anos, levantando uma bandeira falsa, dizendo que é contra a homofobia, mas na verdade é para erotizar a criança, que quanto mais cedo elas começam a ter contato com o sexo, o cérebro só pensa naquilo e não faz mais nada. Entendeu? Não aprende. Aí é muito mais fácil você dominar. É a mesma coisa que acontece com a criança quando está com fome. O nosso cérebro primitivo, que é o que cuida de todas as nossas funções, não deixa o racional funcionar. Entendeu? É esse o motivo. Entendeu? E eles estão querendo destruir a família e a igreja, que são as duas coisas que sustentam nossa sociedade, senão a gente já tinha acabado. Eu não sigo religião nenhuma, mas o papel da religião no Brasil é importantíssimo, não há o que discutir. Olha o tanto de bandido que a igreja recupera ou pelo menos mantém na rédea curta para o cara não fazer merda. Entendeu? E sem contar o seguinte, cara, esse grupo, Foro de São Paulo, entre os participantes dele está as Farc, que comanda o tráfico de drogas no mundo todo. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, pesquisa Jorge Soros, esse cara aí é ele que está bancando pesado para no Brasil acabar com a família e liberar a droga, porque esse cara na verdade é um narcotraficante disfarçado de investidor de bolsa, entendeu? E a gente sabe que a pessoa quando tem problema, se tem uma estrutura familiar boa, quando ela tem um problema, ela recorre à família. Vai bater um papo com o pai, com a mãe, pede dinheiro para essa, se for o caso, recorre à família. Quando o cara não tem família, entendeu? E está jogado por aí, a primeira coisa que ele vai fazer é se drogar. Então, cara, tem um plano geopolítico inserido dentro do Brasil que é perverso, cara. Só que graças a Deus hoje nós temos internet, entendeu? Se bem que eles estão dando um jeito de cortar, entendeu? Está todo mundo desesperado, porque ele já falou que vai cortar esse dinheiro. Querendo ou não, o governo federal enfia um dinheiro danado em revista, jornal, televisão e mídia na internet, inclusive o Facebook. Por isso que eles estão doidos aí, porque ele já falou que vai cortar essa porra toda. Entendeu? Então, cara, nós temos que nos unir, tá? Se você quiser passar esse áudio aí, que é um resumo breve de tudo que está acontecendo e que a gente tem que lutar contra, pode passar, vamos lutar contra. E, cara, só tem um, que é o Bolsonaro. O Amoedo, eu já te falei, isso daí é a mesma figurinha dos outros, é só para tirar voto do Bolsonaro. Não tem chance de ganhar. O que eles querem é diminuir a quantidade de votos que ele tem para levar a eleição para o segundo turno e aí todo mundo se juntar contra ele. Entendeu? A ideia é essa. Tá? Então, vamos trabalhar para essa porra sair no primeiro turno, cara, porque senão nós estamos fodidos. Senão acabou. Eu, inclusive, estou com tudo pronto para ir embora para os Estados Unidos ano que vem. se ele não ganhar, não tem como, cara, eu não vou ficar nessa bomba relógica, não. Eu estou indo. Eu estou indo. Então, até amanhã. Obrigado.